Vamos tacar lá a granadinha, se bora, eita nois, olha lá galera, cabu terimom, eita nois Salve galera, tô com aquelas planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Death Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu venho trazer para vocês aqui duas, duas formas aí, muito boas para você poder estar terminando o seu passe Tá galera, eu tô aqui no level 72, vou estar utilizando aqui esse recurso agora nesses dois últimos dias aí da temporada E já vai servir para você já iniciar aí a temporada 28 com o pé direito, tá galera? Como é que vai funcionar essas duas estratégias? Uma delas vai funcionar com a caixa infectada do disquete Já tem vídeo no canal aí explicando sobre essa caixa infectada, beleza? Porém, eu tô atualizando aqui, mostrando para vocês aí, pois eu tinha feito um react, né? De um vídeo do macho espartano, vou deixar o link aí também na descrição do canal dele, beleza galera? Sobre a caixa aqui do infectada do disquete Vou mostrar para vocês como que dá para ganhar muito ponto sem sair da sua base, certo? E a outra estratégia seria lá na bruxa, tá galera? Antigamente dava para farmar muitos pontos lá dos zumbis que saiam do casulo da bruxa, né? A gente aproveitou uma temporada só, eu nem aproveitei tanto assim, tá? E depois eles removeram os zumbis que saiam lá do casulo, dropavam um ponto e eu falei, ó, não compensa mais, né? E a galera sempre acompanhando, comentando na live aí, né? Falou, vai lá na bruxa que tá dropando de novo Eu fui lá na bruxa e realmente está dropando uma pontuação bem legal, tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Galera, esse bug, não é bug, né? Essa estratégia vai funcionar assim com a caixa infectada Traga ela... Eu acho que aqui vai ficar muito... Vou colocar ela para cá, ó Pode ser qualquer local assim do seu mapa, tá galera? E você deixa ela aqui e os zumbis, eles vão começar a vir, né? Para cima de você, para cima, atrás da caixa Vai vir um monte de zumbis Deixa eu colocar a modificação aqui na shot, que eu acho que eu esqueci, tá? É que... É, tá com o silenciador, tá galera? Pronto, então já auterei aqui as modificações Beleza? Aí você vê qual tipo de arma que você vai estar utilizando Ó os zumbis aparecendo aqui, ó Você pode ficar aqui próximo da caixa E fazer a eliminação deles ali, certo? Ou você pode ficar longe da caixa Esperar um minutinho aí, mais ou menos, né? Esperar a zumbizada chegar lá E você faz a eliminação deles, tá? Tem outra forma que você pode estar escolhendo Que é utilizar armas brancas Se você tiver bastante arma, roupa, cura Vai lá matando os zumbis ali, né? Ou você pode estar atacando granada Utilizando lança-granada Utilizando a shotgun, né? E tudo mais, né galera? Então pode ver, os zumbis eles vão se amontoando Aqui na caixa, tá? Deixa eu chamar a atenção deles aqui, ó Ó, eles voltam pra caixa Tá vendo? Deixa eu ver Ó, tá vindo mais O único problema é aqueles verdinhos ali Que eles ficam... Mano, você vai ficar fetendo, tá galera? Vai ficar fetendo, beleza? Deixa eu... Esperar um pouquinho mais de zumbi juntar Beleza? E não... A caixa ela não some Ó lá, ó O zumbi inchado Ou tanto de zumbi chegando ali, galera Beleza? Muito bom Deixa eu colocar aqui então A shotgun Ó, primeiro vamos lá A... Acionar aqui o disparo Poderoso da arma aí Tá, galera? Ó, vamos aqui, ó Ó, cat-boom Eita, pega! Olha o tanto de zumbi que aparece Até fiquei travado aqui, ó Eles... Deixa eu deixar eles voltar pra caixa Olha aí, ó É que tá... Tá no ultra O personagem pode travar um pouco, tá? É... Colocar aqui a maciça Ou você só pode pegar ele na... Na maciota, tá? Ó, vamos fazer isso aqui Ele mudar a posição Ó lá, vamos ver se ele... Ele tem que vir atrás da gente, ó Fazer a eliminação desse daqui Olha aí E os pontos... 40 pontos do passe Deixa eu ver se ele ficou... Ele tá de frente ainda, tá? Galera, deixa eu ver se eu consigo fazer ele vir atrás da gente, ó Cadê? 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 Ó lá, o bonitinho manso já veio, tá? Fazer a eliminação dele Deixa eu ver se eu consigo... Tomar ele aqui, ó Tomar a atenção dele, tá, galera? Ó lá, ó lá, ó lá Beleza, consegui fazer... Ó lá, ele voltou Ficou de costa, tá? Aí você pode estar fazendo esse procedimento aqui, tá, galera? Ó lá, ó Opa! E vai eliminando um por um, né? Ou você espera todo mundo chegar ali na caixa Vou fazer a eliminação dele aqui, ó Ó lá, e vai vindo os muitos Você pode bater de frente com eles aqui, ó Vai ficar matando zumbi, tá, galera? Você sai da sua base, ó Fica aí, coloca uma roupa aí de level 2 Roupa da militar Utiliza um cutelo aqui, tá? Beleza? E vai matando os zumbis Ou você pode fazer o seguinte procedimento Espera... Eu vou esperar um pouco os zumbis Se aproximar ali Vou ficar aqui durante um minutinho E vou tacar uma granada lá neles, tá, galera? Vou utilizar um pouco da granada Então vamos lá, tá, galera? Já tá... Já tá... Ó lá, ó Já tá acumulando uma quantidade de zumbis ali legal, tá? Deixa... Ó, vamos chegar próximo aqui Pra ver... Ó, vamos ver se aquele consegue tacar a granada, ó Vamos lá Ó, a gente mira a granada ali neles, ó Taca a granada Beleza? Ó, ó E... Cadu, Terimon, tá? Aí a gente pode estar finalizando os outros zumbis aqui, ó Na arma branca normal, tá? Você pode estar fazendo esse procedimento aqui, beleza? Esperar ele juntar tudo, ó Vai vir isso aqui, ele vai deixar a gente fedendo Fazer a eliminação logo dele, ó Beleza? Vai fazer a eliminação deles Ó, esse zumbizão aqui é chato pra caralho, velho Aí, vamos ver aqui Pronto, subiu Beleza? Ou a gente pode esperar É bom esperar um minutinho, tá, galera? Que aí junta todo mundo ali, ó Lança granadas A gente vem aqui com lança granadas, né, ó Vamos lá, comer uma cenourinha, tá? Eu vou esperar aqui de novo Eles juntarem mais um pouco, tá? Juntar mais um pouco E fica infinitamente Eu vou dar mais uma dica aqui também Pra vocês, galera Enquanto eles vão... Vão chegando ali próximo, ó O negócio é o seguinte, velho Quando você for sair da base Eu não fiz isso Porque eu não... Eu não saí, tá? Eu... Pra não perder a caixa E gravar esse vídeo pra vocês, tá? Mas se você for sair da base Cansou de fazer o Pug Tira a caixa do chão Entendeu? Deixa ela na sua moto Pra você... Pra não ter perigo De você perder a caixa infectada, tá? E sempre, galera Por exemplo Você tá assim Mais ou menos Uns 20 minutos Fazendo esse bug aqui Coloca a caixa na moto Dá um autosave, né? O autosave como é que faz? Sai do mapa E entra pra dar um save E coloca a caixa no chão de novo Porque se por acaso Você passar Eu não fiquei meia hora Uma hora fazendo Eu fiz uns 20 minutinhos aqui Matei zumbi pra caramba, né? Fiz o teste Mas eu vou gravar o vídeo aí, beleza? Porque o negócio é que Você faz uns 20 minutinhos aqui Do bug Sai, dá um autosave Abra uma caixa Coloca ela na moto, né? E tira de novo Pra não ter o perigo aí Talvez dela sumir, tá? Com mais de uma caixa É provável que suma, tá? Dá pra você fazer Colocar mais de uma caixa aqui Vai vir muito zumbi, tá? Beleza? Porém com duas caixas Já é um pouco mais arriscado Beleza? Ó, deixa ele chegar lá Olha aí, galera Um monte de zumbi chegando Ali no local Então quanto mais Você tem tempo Deixar ali Se eu deixar um minuto Dois minutos Eles vão acumulando ali, tá? Se você tiver o VIP Que consegue reparar As armas lá Que deu lança a granada Não, volta pra lá Você tá muito próximo de mim Ó, tá muito próximo, né? Deixa eu ver se ele vai chegar Vai ficar um pouco mais lá dentro Lá, ó A gente vem aqui, ó Olha o tanto zumbi Que tá chegando ali, gente Você tá aí, louco? Pera aí Que ele vai tragar meu disfarce Ah, vai tragar meu disfarce Vem embora Traga meu disfarce Ali, doido Mano, é muito zumbi, galera É muito, é muito, é muito, é muito Ó, vamos lá Ó, acabou Certo? Eita, pega Vai lá, volta Tá? Tenta chegar um pouquinho mais Mais próximo Pra tentar pegar todos Tá, galera? Eita, não, não, não Vai lá Tentar fazer todos voltarem, ó Pera aí Ele vai voltar Voltou Tem que achar um caminho ali Pra tentar acertar todos Pelo menos A granada é uma boa, tá, galera? Olha aí, ó Cabo Terimon, tá? Olha lá Zumbi tóxico Olha lá Pou Eita, nóis Beleza, galera? Aí você pode tá fazendo As lanças a granadas Pode tá fazendo na arma Pode tá fazendo no cutelo Pode tá escolhendo aí O que você quiser, tá, galera? Pra poder tá fazendo Esse procedimento aqui O outro agora É lá na bruxa Tá, beleza? Deixa eu fazer a eliminação Desses zumbis aqui É... Vou fazer até na Glock Pra matar ele rapidinho, tá? O outro agora Vai ser lá na bruxa Deixa eu tirar essa daqui E o outro tipo Outro que a gente pegou Deixa eu colocar essa caixa aqui Tomara que eu não venho Do meu fi Aí Perfeito, ó Aí sempre que você for sair Pra algum local Coloca ela aqui, tá, galera? Na moto, tá? Se não tiver espaço Aí vai ser outro Vamos lá na bruxa Vamos lá na bruxa agora Tá, galera? Pra gente poder Tá mostrando essa pontuação Lá, ok? Se bora O Mantimentos Pelo que eu vi Eles não dão pontos Do Mantimentos Esses zumbis aqui, ó O... Deixa eu ver Meu Mantimentos Ah, meu Mantimentos Isso aqui não tava contando, galera Porque eu não tinha pego, tá? É... Vou voltar aqui na base A gente testa aí também, tá? Vamos, vamos, vamos Vamos agora na floresta Infectada Tem mensagem aqui Quem que é? Ah, é aqui do clã, né? Queria salvo pro João aí, mano Tamo junto Vamos lá na floresta infectada Agora, galera? Ó, e a dica aqui É o seguinte, tá? Ó, não pode deixar também Mais corpo baú aqui, velho É... Lembra que eu morri ali Deixei um corpo baú E ele não tá ali, tá, galera? Então sumiu Corpo baú aqui Toda vez que a... A bruxa Agora a bruxa tá resetando Essa Nazarenda Os casulos, né, galera? Antes a gente explodir Esses casulos aqui Não resetava, não Agora ela tá resetando Nem tinha pegado aqui, ó A outra dica é aqui na bruxa, tá? Só que aqui gasta Um pouquinho mais de armas Tá, galera? Ó, você pode tá resetando Ela aqui quantas vezes você quiser Aí você vem com a glockzinha Vem com a shotgun Ou com lança granadas, né, ó Aí você... Nem precisa matar os outros Vai tirar aqui antes de vida dela Ó, o Mantimentos agora tá contando Os outros zumbis também Vai contar o Mantimentos Ó, lá, ela vai gritar agora, tá? Aí vai vir esses zumbis aqui, né, galera? Os zumbis da horda Peraí, deixa eu fazer eliminação Logo dentro do doente aqui Ó, esses zumbis da horda Ele tá dropando Cinco pontos cada, tá? Palma, 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 palma Coloca a outra cura aqui Vai lá Acabou o Terimon, tá, galera? Olha aí, ó Então ele dropa toda a pontuação aqui Também esses zumbis, tá, galera? Aí você sai aqui do mapa A bruxa tá vindo ali com 1700 de vida, né? Ó, entrando aqui no mapa de novo, tá, galera? Olha aqui, né? A gente tá com 8 mil pontos, né? Vamos voltar lá Parece que eles estão dropando menos pontos agora, tá? Deixa eu dar uma analisada Parece que era 30 pontos esses zumbis aqui Estão dropando, acho que 5 agora Vamos confirmar Porque não dá pra ver Fica muito juntinho, né, galera? Vamos lá E a gente repete o processo, entendeu? Vai ser uma Glock ali Você pode me encontrar, né, galera? Mas a Glock aqui eu acho que seria o mais econômico Eu tô com mais Bastante Glock, né? Aí você tira 500 de vida dela Tá vendo? Ou melhor, né? Tem um bug, galera Eu vou deixar aí na descrição Só que é complicado de fazer A moto tira justamente 500 de vida dela, né? Tinha até esquecido sobre isso, tá, galera? Aí você pode tá utilizando ele aí, né? Eu acho que os 5 de ponto que deu Foi do lobo É um ponto Ah, um ponto que dá pro mantimento Os 5 pontos ali do passe, tá? Ó, vamos aqui Eita, nóis! Tá, pega Deixa eu ver ali, ó 5 pontos, tá? Parece que era 30 pontos esses zumbis Tem que ficar atento Isso daqui Porque parece que tem vezes Que dá mais pontuação Isso daqui Mesmo assim a gente conseguiu Até bastante ponto ali Do mantimento, né? Aí dá pra você ficar repetindo Esse processo Vamos voltar lá pra base Pra gente finalizar agora E ver se dura pra ponto Do mantimento também Então, beleza, galera Voltamos aqui pra base Aqui agora com os mantimentos, tá? Cara, se você assistiu até aqui O vídeo, mano Considere deixar aí o seu likezão Pra fortalecer Que isso ajuda demais aí o canal, tá? Se é novo no canal Já se inscreva, tá? Pra você não perder Toda vez aí que tem vídeo novo, tá, galera? Então, ó Ela tá dropando os pontos ali Do mantimento Essa caixa aqui infectada Seria mais viável Você tá fazendo, tá? A bruxa, galera A gente tava em live A gente fez lá Tava dropando 40 pontos Os zumbis Porém não tinha saído O evento dos mantimentos, né, galera? Pelo que eu pude analisar Ele tá dropando pouco Ponto de novo lá na bruxa Mas não tá dropando um ponto Então sempre vai lá, tá? É, ó Sempre vai lá Verifica qual a quantidade De pontos que tá Se tiver compensando Você faça, tá, galera? Faça lá a pontuação De uma forma simples Beleza? Aqui dá pra gente ficar fazendo aqui, ó Só matando os zumbis Vocês saem de casa Olha os mantimentos 12 pontos ali, tá, galera? Então só pra confirmar 20 também, ó Já subimos ali O mantimento No máximo Agora vamos fazer o seguinte, galera Vou esperar juntar aqui Pra finalizar com chave de ouro Esse vídeo E provavelmente Eu vou colocar também No início aí É... Do vídeo, né? Beleza, galera? Deixa eu juntar o máximo De zumbis ali Vou tacar as granadas nele, tá? Então olha aí, galera Já tem uma quantidade Razoável ainda, mano De inimigos ali Esperar ver se aparece Mais algum, tá? Beleza? Aí vamos jogar ali A granada No meio dessa zumbizada É agora, tá, galera? Chegou mais uma ali, ó Tomara que ele não veja a gente, né? Beleza? Vamos tacar lá a granadinha Sibora, eita, dois Olha lá, galera Cabu, Terimon Eita, dois Ah, o Rink gastou Uma granada do caramba, né? A gente pode estar Utilizando ela aqui Pra miar os inimigos, né? Deixar eles fracos E a gente vem aqui E utiliza É... Opa, morri aqui Na minha base Mas é difícil, né? A gente pode estar Utilizando depois Pra finalizar aqui, ó Beleza, galera? Então sucesso ali Deixa eu guardar Essa caixa aqui Antes que dê algum perigo, né? Eita, dois Ai, ai, ai Tô, 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 tô Vai tomar a dança da caixa Da tomada do zumbi Beleza, de 100 pontos A gente fez 74 pontos ali Dos mantimentos Tá, galera? Beleza, então Você pode estar fazendo Essa aqui Considere deixar o likezão Pra fortalecer aí É, pra fortalecer, ó Pegamos aqui Mais uma caixa do infinito Level 73 aí Muito bom mesmo Tá, galera? Considere deixar aí O likezão Sucesso Um grande abraço E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!